A Escuta Lagoa Solta mal o peludo pra mim aí, o peludo Solta o cachorro 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 peludo A CIDADE NO BRASIL 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 Saltou. Saltou, você toma. Saltou, mas eu não tiro o tubo não, tá? Meio ruim, meu amigo. Ia ter um gabuno. Eu achei que você estava aqui. Ajudando-se. Passou. Olha lá o cachorro lá. É o Tonico. Que? 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 Que?